Para criar diagramas de RISER com dispositivos organizados por andares, o Firecat oferece uma ferramenta para ajustar elevações. Esse comando fica no painel RISER da faixa de opções. O comando é Elevações do dispositivo. Depois de executar o comando, selecione um nível do edifício, preferencialmente o mais baixo. Depois, clique com o botão direito do mouse ou pressione ENTER, pedindo que insira um número para o nível. Neste caso, introduzimos o número 1. Ao usar esse comando, um número amarelo será exibido ao lado de cada dispositivo selecionado. Esse é um número provisório exibido apenas no comando e não será impresso nem plotado. Agora, da mesma forma, escolhemos os dispositivos do segundo andar, atribuindo-lhes um valor de elevação do nível 2, e por fim, determinamos a altura dos dispositivos no terceiro nível.